Eliseu. Um dia, Eliseu estava no campo ocupado trabalhando. Deus disse a Elias que ungisse Eliseu e lhe dissesse para segui-lo. Eliseu obedeceu a Deus. Eliseu deixou tudo para trás para seguir Elias e obedecer a Deus. Eliseu sabia que Deus era mais importante do que qualquer coisa. Elias ajudou Eliseu e Eliseu ajudou Elias. Elias ensinou Eliseu sobre Deus e o ajudou a crescer. Um dia, antes de Elias ir para o céu, ele fez uma oração especial por Eliseu. Elias pediu a Deus que abençoasse Eliseu duas vezes mais que ele. Uma vez havia uma viúva sem dinheiro. Algumas pessoas queriam levar seus filhos para pagar uma dívida. Eliseu disse a ela para pedir emprestado panelas e recipientes de suas amigas. Ela só tinha um pequeno pote de óleo, mas Deus fez um milagre, e encheu todos os outros potes. A viúva vendeu os potes e salvou seus filhos. Outra vez, uma família convidou Eliseu para uma refeição. Algum tempo depois, eles construíram um quarto especial para ele em sua casa. Eliseu ficou muito feliz por ter um lugar para descansar. Eles queriam ajudar Eliseu. Deus usou Eliseu para abençoá-los e recompensar sua bondade.